Flip Skate Shop Artigos para esportes radicais A sua loja de skate, patins, BMX e toda a linha surf Aonde você encontra tênis, bonés, roupas, peças e acessórios Temos escolinha de skate Venha nos visitar Estamos prontos para melhor atendê-los Rua Genor Maciel 46B Fone 3061-6950 Flip Skate Shop Flip Skate Shop